O fone de ouvido, inseparável de um DJ, está sem qualquer barulho há mais de um ano. O instrumento de trabalho de Riquelme Oliveira, as roupas, a cama, estão do jeitinho que ele deixou. Para uma mãe, desfazer das lembranças físicas, do cheiro do filho, é impossível. A dor é muito grande para mim. É uma coisa estranha. No coração meu de mãe, eu não consigo aceitar que ele foi. Eu não tenho força para tirar nada daqui. Odineia é a mãe do DJ Riquelme, que foi brutalmente assassinada aos 19 anos, depois de levar chutes e socos em uma festa de carnaval em Goiânia, quando tentava separar uma briga. O crime foi em fevereiro de 2020. Mais de um ano depois, o acusado do crime, o lutador profissional de taekwondo, Lucas Vieira, não foi julgado. Indiciado por homicídio qualificado, Lucas saiu do país e sequer é considerado foragido. A saudade do filho machuca, mas viver sem resposta da justiça só intensifica essa dor. Eu vejo que ele, esse, nem consigo falar o nome, continua levando a vida dele normal. É como se ele não tivesse feito nada. É como se meu filho não fosse ninguém, porque até hoje não aparece nada de nome dele, procurado, qualquer coisa desse tipo, para que ele fosse preso. Outro crime também sem solução é o assassinato do ex-conselheiro tutelar Rafael Rodrigues, de 37 anos. Ele foi atingido por vários tiros na distribuidora de bebidas dele, em Goiânia. O autor dos tiros ainda não foi identificado pela polícia. A família pede justiça. Eu sou a Ionete, esposa do Rafael, que foi brutalmente assassinado no seu local de trabalho no dia 8 de julho de 2020. Estamos aí até hoje sem justiça, sem saber quem e o porquê. E a gente clama pela justiça, eu e toda a família. Porque Rafael, ele era uma pessoa do bem, um bom pai, um bom filho, e ele não merecia essa crueldade que fizeram com ele. Em São Paulo, a morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, em 9 de junho de 2019, também chocou a população. O assassino, o empresário Paulo Cupertino Matias, não aceitava o namoro do artista com a filha. Após cometer o crime, o homem fugiu e nunca mais foi visto. O nome e a foto de Cupertino foram incluídos na difusão vermelha da Interpol. Crime sem resposta, sem solução, é o que a população de Cocalzinho de Goiás e do entorno do Distrito Federal também vive. Já são 16 dias de buscas por Lázaro Barbosa, que não é visto pelas autoridades, há uma semana. Os trabalhos continuam insistentemente com o constante traçado de novas estratégias. Mas a pergunta continua, onde está o homem que roubou fazendas, matou uma família inteira, fez reféns e atirou em policiais? É o que 270 profissionais da segurança pública tentam descobrir. O Brasil tem hoje 20 mil foragidos e mais de 350 mil mandados de prisão pendentes. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que 70% dos casos de homicídios aqui no país não são punidos. Enquanto esses criminosos estão à solta, famílias destruídas estão presas no sentimento de impunidade. Eu tenho certeza que naquele mesmo dia eu já teria sido preso. Se Riquelmo tivesse sido agressor? Sim. O dinheiro faz muita diferença no nosso país.